Música Música Piba, miriba, minguindiga Saco de arame, cabaça, barriga São, dandão, são bem Nome de movimento, nunca foi o marginal Sumiu na praça, bem Contra o vento, sou da própria capital Poeira, larará, capoeira, larará Essa feira, capoeira, larará Todo pede onde é, larará Terradeiro, larará, derradeiro, larará Não me impede de cantar, larará Todo pede onde é, larará Música, a magia do solo Pelo a inteira, subar, na cara do braço Estrangeiro, dosador, coca de boqueiro, barco Quando engano, se enganou São, dindão, dão, são bem Nome de movimento, cartela do tribunal Sumiu na praça, bem Contra o vento, do torreiro regional Poeira, larará, capoeira, larará Nome de movimento, larará Essa feira, capoeira, larará Todo pede onde é, larará Verdadeiro, larará Verdadeiro, larará Não me impede de cantar, larará Todo pede onde é, larará Capoeira, larará Coeira, larará Essa feira, capoeira, larará Todo pede onde é, larararará Terradeiro larará, terradeiro larará Não me pede de cantar lararará Todo pede onde é, lararará